Nós que integramos o Instituto Papai estamos muito felizes em poder participar dessa celebração dos 25 anos da GESTOS. Essa é uma pequena homenagem que a gente faz para essa organização tão importante no cenário político nacional. Nesse tempo de atuação da GESTOS, nós devemos lembrar muito bem do protagonismo dessa instituição nas pautas e defesa dos direitos humanos a partir do movimento AIDS. A GESTOS também realiza várias atividades e ações relacionadas a garantir a cidadania da população LGBT. A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, onde desenvolve um trabalho maravilhoso, um trabalho de muita excelência e respeito. Lembrando da atuação da organização também no movimento de mulheres, não só pautando as questões das mulheres que vivem e convivem com a HIV e a AIDS, mas em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos de todas as mulheres. Poderíamos falar sobre muitas áreas de atuação, mas eu quero chamar a atenção para a atuação dessa organização nas dúvidas dos movimentos populares. Os movimentos sociais que a GESTOS ativamente sempre participou e contribuiu para o fortalecimento desses movimentos e para garantir direitos humanos para toda a população. Eu estou muito feliz de comemorar o aniversário da GESTOS, porque desde a fundação do papai a gente esteve sempre muito juntos, principalmente em projetos sobre juventude. E essa parceria muito frutífera a gente continua até hoje. Então é bem importante poder estar junto e poder continuar lutando juntos. Vida longa e muito mais anos de atuação para a GESTOS. Obrigado. 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 Obrigado.